Vocês devem se lembrar da Ana Júlia, síndrome de Down, que precisava fazer uma cirurgia no coração antes de três meses. A TV Antena 10 abraçou a causa, que já havia parado nas redes sociais e comovido muita gente. Alguns profissionais do Piauí chegaram a se mobilizar. Uma entidade que cuida de crianças com problemas cardíacos no Rio de Janeiro ligou para a nossa produção. Mas a Ana Júlia continua na fila do SUS e seus pais tentando com dificuldades pagar as seis medicações diárias, fraldas, exames. A última vez que encontramos a pequenina e sua família, ela estava internada com pneumonia. Nós reencontramos com o pai da Ana Júlia, o senhor Oswaldino, desta vez aqui no HUT. Porque, infelizmente, as notícias não são nada boas em relação à saúde da menina. Ela agora está com uma infecção e precisa urgente da sua ajuda. Por isso, nós vamos atualizar cada um de vocês da situação da Ana Júlia e saber como é que você pode ajudar. Bem, como é que ela pegou essa infecção? A infecção apareceu devido ao período longo que se encontra aguardando a cirurgia, fora do domicílio. Já faz quanto tempo? Já está com sete dias com essa infecção. Aí fizemos o ecocardiograma, foi descoberto uma infecção no coração, onde não era para ter existido. E as dificuldades a cada dia, desde a matéria primeira, vem aumentando. Ela precisava fazer a cirurgia em três meses. Quanto tempo já se passou? Já se passaram quatro meses, vai fazer cinco meses. E a recomendação dos médicos é continuar a mesma. Teria que ter sido feita até os três meses. E devido a esses três meses, não foi feito o estado do Piauí, através do TFD, onde manda todas as crianças com o problema de cirúrgico, no caso da minha filha, não cumpriu o prazo. E os médicos disseram, cada tempo que passa, a partir dos três meses, qualquer criança com relação ao tipo de saúde que é a Ana Júlia, que é a correção total da veia do coraçãozinho dela, aparece mais problema. E o que vocês precisam com urgência? Falta muito, falta muito, falta cirurgia. E a gente faz um apelo ao estado, ao governador do estado do Piauí, ao prefeito, aos deputados, federal, estadual, vereadores, senadores do Piauí, aos órgãos privados, os empresários, a população de moda em geral, que me ajude, ajude a minha filha, que hoje ela toma o infantrine líquido, que custa R$ 17,50, só dá um vidrinho, dá duas refeições, ela toma três refeições, quatro refeições por dia, o leite dela custa R$ 84,00, só dá para 20 dias, isso porque a gente conseguiu fazer manipulado, e a gente faz um apelo às pessoas mais simples, há mais que tem o poder aquisitivo, é o valor da minha filha, é R$ 60 mil, seja paga ou o estado, que alguém me ajude, se manifeste.